Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai analisar um jogo chamado Glamland Diferente de todos os outros jogos de moda que eu já mostrei aqui no canal, que foram poucos, mas tudo bem E que você já viu Por que ele é diferente? Todo o formato dele é diferente Esse aqui é o Glamland, tipo terra glamurosa, enfim Olha só, ele é todo lindinho, ele é tipo completo, as animações são perfeitas, é um jogo mesmo, assim, consolidado, sabe Não tá faltando nada, já começamos falando bem do jogo aqui, né Olha só, que jogo de moda que tem fases dessa forma, né A gente não vê isso nos outros jogos de moda, normalmente eles têm a lista de desafios, outros desafios vão aparecendo Mas poxa, esse aqui tem fases, tipo 1, 2, 3, parece Candy Crush, né O jogo mais próximo que a gente consegue comparar E olha que lindinho que ele é, né Eu joguei bastante ele, mas os próximos jogos que eu vou trazer aqui, eu vou tentar jogar eles, tipo, uma semana direto Porque eu tô trazendo as primeiras impressões, que obviamente são as mais importantes Porque se a pessoa não gostar do seu jogo de primeira, ela não vai continuar jogando ele, né Eu vou dar uma jogada mais profana nos próximos Mas esse aqui eu dei uma jogada, assim, né, obviamente Ah, eu vou estar no nível 6 Eu vou explicar o motivo Pra começar, você tem que escolher um avatar, ó A gente tem vários avatares aqui Ah, eu posso usar minha foto? Mas esses avatares são bem mais fofos que a minha foto, então... Enfim, é bem fofinho os avatares que tem aqui Eu já gostei do estilo do jogo E tem muitas vezes acontecendo na tela, né Vamos explicar um pouquinho A primeira coisa que você vê é esses níveis Você bate o olho e vê esses níveis Eu vou explicar pra você como eles funcionam Cada nível é um desafio Então vamos entrar aqui no meu nível 6 O problema desse jogo é que ele tá inteiro em inglês Então talvez fique um pouco complicado Mas eu acho que você consegue jogar Olha essa modelo que tá aqui Ela seria, assim, por dizer, a nossa foto do desafio, certo? Eu adorei isso porque é diferente A maioria dos jogos tem a foto e a historinha pra você se basear E esse aqui tem um desenho Tem, tipo, uma doll perfeita pra você fazer, certo? Então a gente vai clicar aqui em Play E gasta uma energia, que eu nem tinha me ligado disso E aqui no Tips, ele fala que tava escrito lá antes Ó, você é uma guerreira que abandonou a tribo dela Faça um look que existiria apenas nos quadrinhos O fundo é sempre o mesmo, a casa dela Aí o que acontece? O meu feedback expressa a tela aqui É que assim Ah, beleza, tem um espaço só pra tirar foto Lindo O fundo é sempre o mesmo Tem alguma coisa aqui que não funciona Isso aqui é muito desorganizado, as categorias Sério, são extremamente desorganizadas Tipo, o cabelo tá aqui, ó Cabelo, uhul Cabelo Daí aqui tem os cabelos que eu posso comprar Cabelo, acho, realmente um acessório de moda Na verdade, aqui tem os cabelos que eu posso comprar Aqui tem os cabelos que eu posso fazer Posso criar Eu já vou explicar como isso funciona Porque eu já, 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 não É um pouco complicado Isso trava você no jogo um pouquinho Mas beleza Aí pra voltar, você tem que clicar aqui em cima Tipo, não tem um negocinho pra voltar Então, um pouco complicado isso, sabe? É muito desorganizado Não tem como você ver tudo que o boneco tá vestindo Enfim Minha peça obrigatória é isso daqui Eu não tenho Eu tenho que fazer Craft é criar, no caso, né? E pra eu criar, eu preciso de 25 tecidos E 25 tintas coloridas E eu não tenho no set Então, como é que eu vou fazer, ó? Eu não tenho material pra fazer Ou seja, eu travei nesse desafio Entenderam? Agora a gente vai lá pro Craft Que no caso, tá aqui Que é essa tesourinha Aí você me fala, né? Como que eu vou conseguir esses materiais? Onde que eu consigo eles? Eu tô explicando, gente Da forma que você iria descobrir no jogo Tem outras coisas pra eu explicar Que seria até mais fácil Mas eu vou explicar quase como se fosse um tutorial Pra você entender bem E dando meus feedbacks em cima disso Então vamos lá Como que eu consigo os materiais? Eu tenho que vir aqui no 1v1 Que ele desbloqueia Só quando você chega no nível 5 E eu abro a arena A arena é onde você vai duelar com alguém Fazer uma votação ao vivo Assim por dizer De acordo com os temas que eles vai te dar Então vamos lá O meu tema é academia Comece seu dia com a ida rápida academia Use alguma coisa muito confortável e leve Então vamos lá Aí o que a gente tem? A gente tem as tags aqui em cima Conforto e casual Que é azul escuro e azul claro Então eu vou abrir aqui meus tops Que no caso são minhas roupas E aparece conforto e casual Mas gente, você não me iria com isso pra academia, né? Ó, conforto e casual Se você usar alguma coisa que não tem uma tag Ou que não é essa tag Você vai ir mal na votação Que é o duelo Então vamos lá Eu vou escolher isso aqui Que essa roupa surgiu Aqui as roupas vão surgindo A partir de fases que você vai subindo Olha, isso aqui é uma roupa de ir pra cada minha, né? Perfeita Ok, agora a gente vai no bottoms Que é a parte de baixo E a gente tem uma legging Uma calça jeans Um short esquisito Outro short Nenhum desses shorts são de malhar, sabe? Eu acho que o mais próximo realmente É essa legging Ou eu compro alguma dessas calças aqui Que eu posso comprar se eu quiser Eu vou comprar, ó Meu dinheiro está ali em cima Feedback sobre o dinheiro O dinheiro é 2.3k Eu não sei se eu tenho 2.390 Ou se eu tenho 2.300 Pelo menos eu tinha 2.300 Porque eu fiquei com 2.100 Então é bem difícil Isso é bem ruim Na verdade Tipo, meio que eles falam Ah, você não pode ver Quanto dinheiro você tem exatamente E a gente está escondendo Essa informação de você Sendo que eu preciso Dessa informação Mais do que tudo No jogo Agora a gente vai para os shoes Ó, isso aqui é um negócio de judô Tipo, eu não vou com isso aqui para a academia Olha que legal isso, gente Ai, eu quero... Ai, isso é muito legal Olha só Eu estou com o sapato reto, beleza? Aí quando eu coloco um salto Ela aumenta de tamanho Eu achei isso sensacional, tá? Não me pergunte porquê Mas eu amei isso Eu achei muito inovador Quando eu tive isso em outro lugar Vamos lá Vamos colocar um tênis Não, né? Não está combinando? Não está Mas enfim Cabelo, agora até o cabelo Tem a marcação Então esse cabelo total Já diz que é um cabelo Para ir para a academia E eu vou manter ele Não vou colocar mais nada aqui E vamos competir Aí o que acontece? Do nada Aparece, não sei se viu ali Uma tag nova Escrito Jolly Tipo Agora as coisas estão um pouco rápidas Então vamos lá Aí tem os jurados aqui embaixo Que eles vão dando notas De acordo com o que a gente fez E a nossa barrinha vai subindo Não sei quem é essa pessoa Que está jogando contra mim Com certeza não é ao mesmo tempo Ah, no caso eu perdi Ah, e tem coração também Cada vez você perde Bom, ok Aconteceu um pouco rápido Mas quando você está jogando Aquela cena ali Dos jurados darem cartas De acordo com as duas tags Que você recebeu No começo do desafio Como instrução Aparece também Uma terceira tag Que você nunca viu antes Não que você nunca viu antes Mas que você não tinha visto, né Então você fica um pouco perdida E você acaba perdendo O duelo Que é uma coisa meio louca Ah, e outra coisa É que demora muito Quando você está jogando Para essa votação Do duelo acabar Daí você fica clicando na tela E aparece ali em cima Escrito Espere Só falta um jurado Espere Só falta isso É bem bonitinho Isso eu gostei Tipo Quando você está jogando sozinha Você está jogando para passar o tempo Aquele treco demora pra caramba Tipo Ao invés de aparecer isso Ah, espere Coloca um botão de pular Coloca um botão de acelerar Por favor, né Então no COVID tem isso Na hora que você vai abrir o rally Então tá bom, né Vamos lá Vamos fazer mais um Até eu ganhar Pra vocês verem Bom, aqui tá falando basicamente Que você tem que fazer Você tem que trabalhar E você tem que se vestir De um jeito Inteligente E parecer feliz Então chique e formal São as tags Desse desafio Óbvio que eu vou direto Pra Nada Porque não tem nada De tag aqui Casaco Vamos ver Hum, casaco chique Esse Mas Aqui Formal Achamos Agora Hum Ficou feio Quando que isso chique Ai, crevo Aí você fica aqui Se batendo Pra achar um look legal Que você vai ir mal Na votação Nossa Parece com o jogo Que eu conheço Mas vamos lá Eu vou ir com esse short Aqui mesmo Que não tem nada a ver E vou colocar Esse salto Porque eu quero Vou fazer um look Nada a ver Aleatório Os cabelos são bem feios Gente Cabelo aqui É um negócio Que eu não gostei E você não escolhe A maquiagem nunca, né Ó, vou clicar pra vocês Ó Então assim Você pode fazer Um look Horroroso Que eu já vi Só que com as coisas Que ele quer Tipo, com as tags Que ele quer E daí você ganha No caso Eu fiz um look aqui Ruim E não ganhei Aí a pessoa Pega e joga Tudo que as tags Mandam E ela vai bem Isso é um erro Bem chato, né Do jogo Porque, tipo Tudo bem que O look tá bonito Ou não É relativo E eles fizeram Essa tag Meio que pra você Criar um look Dentro do tema É legal pra um lado E chato pro outro Pra você desenhar Uma roupa Que no caso Pra você ter outra roupa Pera aí Vamos lá Você tem quatro modos De conseguir uma roupa Uma é comprando A outra é fazendo A outra é desenhando E a última E a última é ganhando Então você vem aqui No desenhar Draw Você ganha um por dia Então você pode escolher Nossa, que legal Então você pode ganhar Qualquer uma dessas peças Que estão aparecendo De um a três corações Ou ganhar materiais Pra criar essas peças Se você clicar aqui No draw free Que você ganha um A cada sei lá Quanto tempo Ó No caso Meu Deus Eu ganhei muita coisa Muita coisa mesmo Ai a cada cinco minutos Roubado Roubado Esse jogo É justo Eu já ganhei peças Ali Tipo Eu cliquei em draw free E eu ganhei uma peça E no caso A gente ganhou um monte De material Pra criar peças Então a gente já vai poder Conseguir passar O nosso sexto nível O que mais a gente tem A gente tem a liga aqui Mas eu preciso contratar O episódio 7 Que não tava conseguindo Contratar Porque eu precisava Fazer algumas coisas ali Shop É onde você pode Comprar as coisas Que não precisam Do craft Você não precisa Criar elas Essas aqui no caso São as coisas Que são esquisitas Na poxa dela São as coisas Do nível Que eu posso comprar Sobre a doll Eu gostei do corpo dela O rosto dela Me irrita Porque a gente tem que ver Toda hora O tempo todo De todo mundo E o cabelo é feio Meu feedback sobre a doll São esses E eu gostei dessa lojinha Aqui que ela fica ali E você pode tipo Ah vou comprar esse Ah vou comprar esse Mas mesmo assim A gente não sabe Quanto dinheiro a gente tem Aqui a gente tem as histórias Que no caso Eu acho que são tipo As fases que a gente tem O que é bem Nossa Essa que vai sair É legal O que é bem legal Dá uma impressão Que o jogo tá vivo ainda E esse aqui É o meu Armário Ah e tem isso aqui Que eu acho muito legal Eu quero saber o que vocês acham Eu posso vender As coisas que eu tenho Tipo Meu acho que eu nunca mais Vou usar isso daqui Sabe Então eu vou clicar e vender Mas eu acho que você vende Por um preço bem mais baixo Do que você comprou Ok Vamos fazer então O desafio do comic book Aqui E agora que a gente tem como criar A gente vai fazer Isso daqui Aí você gasta seus itens E você ainda Gasta seu dinheiro Agora eu posso usar Olha que lindo Nossa Não combinou Né Isso aqui também Não Tem que ser esse daqui Vou comprar Cabelo Ah E esse cabelo Até que vai Bom Pode ser esse Eu quero fazer Ai Eu consigo fazer Adorei Cabelão Gente Viu Aqui você tem cabelão Nível 6 Ai Tem aqui Esse daqui Vou fazer também É baratinho Será que tem mais coisa Aí que tá A gente não consegue enxergar Se tem mais coisa Não Parece que eles não se importam Que você não veja A gente acha que essas Roupas São boas Para um Um bom Uma boa pontuação Hum Como assim Não entendi Que? Eu cliquei em best Sumiu Pelo jeito Tem como você conseguir Outras dicas Pra você pontuar bem Mas Eu não sei como consegue Bora lá então Ai olha só Que coisa esquisita Eu tô competindo Com a capa do desafio E eu vou ganhar Da capa do desafio Da inspiração Que usa roupas Que não existem no jogo Até agora Eu detesto isso Não me coloca Bicho Pra ficar bonito Com roupas que não tem no jogo Com coisas irrealistas Que não vão estar lá Pra eu usar The Sims 4 The Sims faz isso No geral Eles colocam na capa Lá um cabelo lindo Aí você entra no jogo Cabelo totalmente diferente Sabe? Isso não é legal E eu achei nada a ver Tipo Ok Eu preciso dos pontos Eu preciso Receber esses meus pontos Que vocês estão vendo aí Mas por que Que não me coloca sozinha Tem que me fazer competir Com a capa do desafio O dinheiro Eu acho que é bom As peças não são caras Acho legal Ó Eu tenho mais um draw aqui Vamos lá E eu ganhei Material É útil gente Não vou reclamar né Ai Daí daqui só mais um dia É porque eu acho que Eu perdi dois dias Mas não tenho entrado Sei lá Ok Vamos jogar o nível 7 E vamos ver esse negócio de liga Que deve ser tipo Uma casa de moda Eu tenho que me inspirar Na tia aqui Que eu vou competir depois Entende? Meu Que autoestima Me tira autoestima Assim Nem tenho roupas Falecidas com a dela Mas ok Vamos lá Então é o dia das mulheres É a noite das mulheres Tem que usar uma coisa Fofa Um evento exclusivo De mulheres Cada mulher quer se vestir Quer estar mais bem vestida Do que a outra Que competição feminina né Não vou falar nada Sobre isso Sério Cabelo Isso aqui Cabelo feio Enfim Tô horrível né E não tô nada a ver Com o medo da capa E eu vou ganhar Ai ganhei Uau Excedi os 500 pontos Ganhei muito dinheiro Beleza Pelo menos a gente ganha 500 por desafio Abriu a liga Vamos dar uma olhada aqui Ok Colete Pontos de estilo Pra subir o máximo possível Em uma liga E ganhar vários prêmios legais Hum Tá A liga funciona assim Você fica jogando Um x1 E ganhando pontos Então tem que jogar um jogo Pra entrar numa liga de estilo Eu acho que é isso No geral gente Tem até um discord Pra entrar Bem legal Meus feedbacks gerais Sobre o jogo agora Tem muitas coisas desconexas A cabeça da doll Em si Não é legal O caimento das roupas Na doll É lindo As roupas são lindas O jogo é lindo Tipo ele é todo fofinho Tem todo um Um conceito nele Esse negócio das fases Eu acho esquisito Porque pelo que eu entendi Tudo gira num x1 né Você conseguir Material pra roupa Você conseguir subir na liga Tudo gira num x1 E num x1 tem aquele famoso erro né De você vestir todas as peças Que tem as tags E bem Vamos testar isso Que agora eu fiquei intrigada Vamos fazer ó Eu não quero nem ler Não tô nem aí Formal Ó Preto cinza Cinza Que louca gente É laranja Preto E não tem bônus né gente Ok Cabelo Vamos aí pro laranja Tem pouco laranja E é isso né Pô Fiquei em remove Tirou tudo Vamos lá Preto Laranja Preto Laranja Preto E vamos competir Nem vi O que eu fiz Nem li a história Só usei Não tem um look baseado nas tags Essa pessoa ganhou Formal Sendo que eu tenho aquelas roupas E enfim Aquele look não é mais maduro Do que o meu Ok gente Não funcionou Não descobri como é que funciona Essa arena aqui A pessoa fez um look Nada a ver com o rolê E ganhou E eu perdi um coração O coração volta rápido Tá gente Não se preocupe Tudo gira em torno de um x1 Da votação esquisita Normal né Covet também A votação é péssima Tudo esquisito Ah enfim Gente É um jogo complexo Mas nem tanto Você consegue pegar ele rápido O problema é que ele é em inglês E daí nem todo mundo consegue jogar Gente Desculpa Meu áudio tava bem ruim Eu só fui perceber agora Nem sei por quanto tempo Ele ficou ruim Acho que foi só um pouquinho né Só por uns dois minutos Mas ele ficou ruim Mas enfim É Eu não gostei da arena Porque ela consiste em você fazer looks rápidos E baseados em tudo que ele te manda usar Enfim gente Foi isso Se você gostou do jogo me fala Fala o que você achou Joga Comenta aqui embaixo Tudo feedbacks Gente Vamos treinar da feedbacks Que todo mundo precisa Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixe o seu like Não esquece de se inscrever no canal E de deixar o seu comentário Tchau 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 Tchau